Fala galera, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu venho até aqui para ensinar a vocês de como colocar o batente das portas. Mas sem muitas delongas, já peço para você se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer ainda mais a nossa amizade. Vamos lá, é muito simples. Primeiro você vai pegar as partes laterais do batente e vai posicioná-las paralelamente. Pregue as partes superiores e agora iremos travá-la no esquadro. Uma dica, pregue a madeirinha na parte de cima para evitar que corra. Posicione o esquadro e trave a parte de baixo. Em seguida, coloque novamente o esquadro para garantir que o batente não saiu da posição. Faça o mesmo processo do outro lado e sempre certificando se o batente não saiu do esquadro. perfeito. Faça a medição da parte interna do batente e distribua a mesma medida na parte do meio. de baixo. Trave-a com a madeira e faça o mesmo processo na parte de baixo. agora corte as sobras da madeira com muito cuidado para não danificar o batente. Prontinho. Agora nosso batente já está todo esquadrejado. Uma dica muito importante. Coloque prego nas laterais do batente para garantir a fixação na hora do chumbamento. Maravilha! Agora você vai precisar de cunhas, como esta que você está vendo no vídeo, para fazer o travamento da parte superior do batente. Agora utilize uma régua para nivelar o batente com a parede rebocada. agora tire o plumo das partes internas do batente e em seguida das laterais. Uma observação. Se a sua parede estiver nivelada isso facilitará o seu trabalho. Uma outra dica. Utilize sargentos com a madeira pressionando entre a parede e o batente com muito cuidado para não sair do plumo. Faça isso dos dois lados, como você está vendo no vídeo. Agora é só chumbar o batente. Mas antes molhe a superfície com uma brocha para melhor fixação do seu chumbamento. Com a massa forte, jogue no vão entre a parede e o batente. Se caso for necessário, utilize pedaços de bloco para diminuir o vão entre a parede e o batente e evitar o desperdício da sua massa. Com uma régua pequena, sarrafie o excesso da massa e desempenhe até fazer a união com o reboco antigo. Finalize com uma espuma a limpeza do batente. E está pronto mais um trabalho do canal O Sonho é Possível. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Valeu galera, Deus abençoa e um forte abraço.